Programa Entre Nós, um oferecimento. Luminária, Up Design Inteligente, Oral Sim. A sua referência em plantes dentários é a número 1 do Brasil. No Entre Nós, dessa semana, estaremos falando de um assunto polêmico e que nos coloca em alerta. Vamos falar sobre o caso do jogo virtual Baleia Azul, Alessio. Preocupa demais esse caso, porque tantos jovens estão sendo atraídos por um jogo que os leva até o suicídio. Pois é, incrível isso. Mas teremos também a estreia do especial Diário de Uma Noiva. Falaremos de todos os preparativos para o grande dia. E uma levantada no olhar através da técnica Blefaroplastia. Nossa, saiu bonito o nome. Blefaroplastia. Sabe o que é isso? É o que o doutor... Ricardo Proto vai nos explicar. Tudo isso e muito mais aqui. No Entre Nós. Olá, olha aí. Programa Entre Nós. Mais uma vez aqui, coladinho, com você. Não é isso? Com certeza. Do seu lado, melhor ainda. E aí, meu amor? Como é que você está? Sempre cheirosa, linda. Adorei você. Obrigado. O que é? Um verde marrom? Verde militar. Verde militar. Que coisa linda. E quando ele começa a se animar, se empurra. Não, às vezes é um dinheirinho que eu vou emprestar, né? Ah, sabia. Mas eu não tenho. Uma bizarinha mesmo. Tudo bem com você em casa? Bom ter você aqui no Entre Nós. Esses assinantes maravilhosos. Programa cada dia melhor. Quero agradecer a direção, a família TVR. Que sensacional. Não é que eu estou gostando do nosso programa? Eu estou amulha. É. E você? Você está gostando? Se tiver. Conta para a gente lá. Olha, manda aí um recadinho no Facebook. Manda teu recado. Dá a sua opinião, se também não estiver legal. Ou dá uma dica de matéria que você queira ver aqui. Porque a nossa produção está pronta para atender você, assinante. Que é o que faz o nosso programa crescer cada dia mais. E eu confesso que amo a sua companhia. Todo dia aqui com a gente, nessa nossa amada TVR. E o nosso assunto é dramático. O que nós vamos falar hoje é um assunto realmente pertinente. Eu que tenho um filho jovem, você tem sobrinha também que você cuida, né? Tenho, tenho sobrinho. Então, eu vou dizer uma coisa para você, gente. Baleia Azul. Você deve estar sabendo desse problema, né? Que está acontecendo nas redes sociais, né? Um negócio que começou lá na Rússia e que tomou proporções gigantescas. Pois é, e leva a jovens e adolescentes a desafios inacreditáveis. E nós, para debatermos isso, trouxemos algumas pessoas especializadas que cuidam de jovens para falar um pouquinho sobre esse caso da Baleia Azul. Pois é, a Organização Mundial da Saúde já está aí, né? Mostrando um número alarmante de suicídios de jovens há 15 a 24 anos. Absurdo. Eu estou achando que isso é um pouco da questão da internet. É o isolamento que a criança vive. Pois é. Bom, mas para isso, nós trouxemos aqui belíssimos convidados. Aliás, belíssimas convidadas, né? Estamos aqui com a Rosângela Coimbo, que é diretora do Colégio Renascer. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem, Alex. Prazer em ver a amiga. Parabéns pelo colégio, muito bonito, né? Tem uma história brilhante também na cidade. Então, seja bem-vinda, né? Temos a psicóloga aqui, a... A Miriam Falcato. Mariana Falcato. Mariana. É Mariana. Olha só. Mariana Falcato. É a falta do óculos. Não tem problema, não tem problema. Eu te perdoo. Fiquei a idade. Direção, direção. Troca o grau. Viu. Mariana, seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Linda, maravilhosa também. Que bom. Tem mulher bonita aqui hoje, gente. E temos aqui a Carol Crescuí... Eu consigo falar seu sobrenome, Carol? Cresciúno. Ah, brincado. Só pra ouvir a voz dela. Ah, que maravilha. Só pra ouvir, né? Qual que é a questão da minha? Carol, ela é uma epiatra. Você sabe o que é? Até antes da gravação, não sabia. Ah, e você? Sabe o que é uma médica epiatra? Confesso que eu aprendi hoje também. Bom, o que é uma epiatra? É, a médica epiatra é uma médica especialista em adolescente. Certo. É uma médica pediatra que cuida de adolescentes. E o adolescente? De 10 a 20 é isso? Era aí, a gente ia perguntar. De qual idade começa a ser adolescente? Pré-adolescente, vocês falam, né? A Organização Mundial de Saúde, de 10 a 20 anos. A gente considera nessa fase, nesse processo aí de adolescência. Olha isso. Gente, o debate aqui é muito quente sobre esse caso da baleia azul, que está um dilema, principalmente dentro das escolas, né? Onde vocês recebem tantos jovens, né? E vocês no consultório. O que leva essa proporção tão gigantesca nessa rede mundial da internet e que está afetando todas as cidades do mundo? E no Brasil não é diferente. Vamos começar por quem tem que atender a causa, que é a psicóloga. E aí, Mariana, o que você quer dizer sobre a baleia azul? Bom, primeiro, assim, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa do pânico, né? Até a Rosana comentou que na escola tem um certo pânico dos pais e acho que a gente tem que ir com calma. Na verdade, eu vejo esse jogo mais como um alerta. Um alerta de que os jovens estão sofrendo, os adolescentes estão sofrendo e eles estão buscando meios de aliviar essa dor. Mas essa dor... O abandono dos pais? É. Oi? O que que sofrimento é? A que você atribui essa dor? São multifatores. As dores, às vezes, naturais da adolescência, mas que uns dão conta e outros não. Verdade. Sim. O que que acontece quando entra na pré-adolescência ou na adolescência e nós começamos a ter esse processo de mudança comportamental na vida do ser humano? Então, na adolescência nós temos as mudanças que nós chamamos de puberdade, que são as alterações físicas, né? As mudanças físicas que são ligadas aos hormônios, né? Desses jovens, tanto meninos quanto meninas, e as mudanças comportamentais, que vem acompanhando essa fase de mudança, né? Hoje a gente tem estudado muito o cérebro do adolescente, como esse adolescente processa toda essa transformação do corpo, né? Das mudanças, quem sou eu, pra onde vou, qual o meu papel na família, meu papel na escola, né? Quem sou eu aí nesse processo de ser criança e se tornar adulto? E, então, nessa fase, é essa fase que as questões aparecem. Sim. Alex, você comentou que esse jogo nasceu na Rússia, é isso? Na Rússia. Eu não me atentei a isso mesmo. Eu li uma reportagem sobre isso, né? Se eu estiver errado, me perdoe, mas me parece que foi na Rússia, né? É isso mesmo? Aproveitando um gancho um pouquinho do que ela falou, eu quero levar aqui pro setor pedagogo do negócio, como é que vocês estão recomendando pros professores a orientação? Claro, tem que ter leitura, né? A informação é a base do conhecimento pras coisas. Sim. Como é que vocês estão orientando esses professores a orientar esses alunos? Qual é o debate que está ocorrendo dentro da escola pra dar uma certa recomendação pros pais que estão no nosso fim nesse momento? O maior índice de problemas está ocorrendo com crianças que estariam no Fundamental 2 ao ensino médio. No ensino médio, o direcionamento está sendo através de palestras, através de debates em sala de aula. O alerta está sendo dado através das redes sociais. Nós temos observado os alunos através do comportamento, porque quando o aluno está envolvido no desafio da baleia azul, ou ele passa por um processo, por exemplo, de bullying, os sintomas começam a aparecer dentro da escola. Só que temos que estar com os olhos bem abertos pra que a gente possa estar observando. Agora, Rosângela, você comentou comigo aqui no debate inicial aqui, na descontração, momento de descontração, que existe um jogo baleia azul saudável. Eu queria que você comentasse sobre ele. Não seria o jogo baleia azul, seria o baleia rosa. Ah, é baleia rosa, não é azulzinha. Não. E fala um pouquinho. Ele foi criado justamente pra poder trazer leveza. Então, se a criança ou o adolescente querem participar de algum desafio, que sejam desafios pro bem e não pro mal. Ah, e isso é um aplicativo, é isso? É. Como funciona com o desafio da baleia azul? Os jovens são convidados a entrar através do Facebook ou das redes sociais, como o WhatsApp. Agora, tem a baleia cor de rosa, onde o jovem, o adolescente, também pode estar entrando e praticando boas ações. Bom, nesse caso, o mundo é rosa, né? Porque o outro vê de ser azul, pelo jeito, tá indo pro vermelho, né? Tá matando, mas tá indo pro negro. Agora, o adolescente... O índice, desculpa, Mariana, eu só queria saber agora, pegando esse gancho também, sobre a questão do índice dessa coisa de que as crianças começam a praticar isso por causa do bullying. Que bullying é esse que as pessoas estão sofrendo? Como que a gente percebe? Como que os pais percebem isso? O bullying é uma das questões que leva ao sofrimento, né? Tanto da criança, do adolescente, até do adulto, né? Mas existem várias outras coisas. Eu acho que o importante é estar sempre atento ao sofrimento. Então, existe um sofrimento que tem que ser tratado, né? Estima-se que quase em 90% dos casos de suicídio, existe um transtorno mental que não foi tratado. Que tipo de transtorno? Depressão? Depressão? Várias coisas, isso, isso. Algum trauma psicológico. Pode ser também. Então, acho que não tratar... Porque um adolescente que tá bem, ele entra pra jogar a baleia rosa. Pra brincar de baleia rosa. Um adolescente que tá mal, ele não vai querer. Ele quer um desafio maior, né? Ou ele quer alguma coisa um pouco mais perigosa, né? Ele quer se desafiar, seria isso? Sim, também. Também. Então, é resgatar esse adolescente pra que ele não busque isso. Que ele busque um terapeuta, que ele busque um médico, que ele busque os pais, que ele busque outros canais que não uma pessoa desconhecida que manda ele se matar. Essa não é a saída, né? Carol, qual que é a importância de se buscar o consultório, buscar um hebiatra pra poder começar a trabalhar esse adolescente a partir dos 10 anos pra que não tenha esse tipo de ocorrência? O que que você pode trabalhar? A prevenção, não só a causa, não só a consequência da doença. Na verdade, a gente recebe, recebo no consultório, né? Muitos adolescentes. Em vários estágios da adolescência. Porque a adolescência tem vários estágios, né? Os adolescentes iniciais são aqueles mais novos, né? Até uns 14 anos, de uns 14 aos 16 anos, que é um adolescente na adolescência média, que a gente diz. E o adolescente no estágio final, que é aquele adolescente que já tá próximo da universidade, já no mercado de trabalho. Então, a gente recebe adolescentes de várias faixas no consultório. E aí, a família, o importante é trazer o adolescente para um acompanhamento. Isso é importante. Para que a gente identifique, antes de ocorrer uma tentativa de suicídio, que aí já seria um grau máximo de um transtorno. Seja ele depressivo, principalmente a depressão. Principalmente o transtorno depressivo. Mas o que leva essas crianças a ter depressão, meu Deus do céu? É a internet? É a falta de ausência dos pais? São vários fatores. São traições, são o quê? São vários fatores que levam o adolescente, no caso a adolescência especificamente, que é a minha área, a ter um processo depressivo. Existem fatores genéticos aí, que famílias que têm depressão na família mesmo, transtorno realmente, né? Identificado. Existe uma chance maior de esse adolescente evoluir para um transtorno depressivo. Existe a questão familiar, né? Do envolvimento familiar. Conta muito, né, doutora? Para mim, a família é o mais importante. Talvez a falta de envolvimento das famílias, né? A falta de envolvimento da família. Então, pegou tudo, então. Quando chega na adolescência, muitas vezes os pais esquecem um pouquinho de alguns cuidados na adolescência. Quando é criança, às vezes, existe um cuidado maior, aí vai crescendo, eles vão adquirindo uma certa independência, mas essa independência também, ela é importante, né? Essa independência é importante para o adolescente, mas ela precisa ser vigiada, né? E observada. E que tipo de observação que você... Quais os tipos de cuidados que o pai tem que ter? Não sei quem pode responder isso melhor. Em relação a o que o filho está fazendo. Por exemplo, como que vai saber se o WhatsApp, se é legal ele estar no WhatsApp, se ele pode ter internet em casa e pode usar para assistir um filme, alguma coisa. A gente sabe de vários jovens, você deve saber disso melhor que eu, Rosângela, que as pessoas entram na pornografia com 10 anos de idade, está vendo coisa que a gente vai ver na fase adulta, jogos, filmes. Esse agora é o 13 Reason, que é um absurdo o que está acontecendo, né? Que jovens estão vendo sobre essa questão do 13 Reason. O problema é que os pais dão autonomia para os filhos, isso é importante para que eles se desenvolvam, mas eles precisam, ao mesmo momento que eles dão autonomia, eles precisam acompanhar o que o filho está fazendo. Então, se o filho tem acesso às redes sociais, o pai precisa saber o que ele posta, o que ele assiste, o que ele vê, ele precisa ter a senha deste filho, ele precisa saber como acessar as redes sociais que o filho acessa, ele precisa ver o tempo que este filho fica nas redes sociais, ele precisa ver se este filho fica isolado dentro de um quarto e se fecha para o mundo de fora, ele precisa conversar com o filho para ver se ele tem sonhos, se ele tem projetos, se ele se relaciona com pessoas reais e não apenas com pessoas virtuais, se esta pessoa mudou o comportamento, se ela continua se alimentando. Então, os pais precisam acompanhar. O problema não está nas redes sociais, mas está na falta do acompanhamento, do olhar deste pai para aquele filho. O fator pode ser a perda de peso, como também o ganho de peso. Pode. Psicologicamente, pode afetar dos dois lados. E algo que os pais precisam observar bastante dentro do desafio da baleia azul, é que um dos sintomas desta criança é que eles começam a usar roupas agasalhas de frio em dias de calor. Para camuflar os machucados. Os pais muitas vezes não olham, porque este olhar do pai é importante. Com quem os meus filhos se relacionam, onde o meu filho vai, quem são os amigos dos meus filhos. Osângela, o Colégio Renascer faz um trabalho lindíssimo sobre bullying. Fale sobre isso um pouquinho. Nós identificamos que em todas as escolas existe bullying. E o que nós poderíamos fazer para que isso pudesse aparecer para nós. Uma vez identificado, fica mais fácil acompanhar o aluno e poder ajudá-lo. Então, nós fizemos um trabalho através de pesquisas, através de vídeos. E os alunos, então, do Fundamental 2, do sexto ano até o ensino médio, responderam questionários. Ali no questionário, nós só perguntamos se sabiam que era bullying. Então, alguns não sabiam, que é cyberbullying. Alguns também não sabiam. Se conheciam alguém que praticava bullying e se eles já haviam sido vítimas de bullying. Então, através disso, nós conseguimos identificar tanto a criança que recebe, quanto aquela que pratica. E aí, então, começamos a conversar com essas crianças, porque muitas crianças praticam bullying achando que é uma brincadeira. Só que para quem recebe, não é uma brincadeira. Sim, é muito. Então, é onde causam sofrimento. Então, muitos alunos que praticavam bullying deixaram de praticar quando perceberam o quanto aquilo era prejudicial para o colega. Quando nós percebemos que o caso já está mais agravado e quando nós encaminhamos para profissionais, para psicólogos, para psiquiatras, para neuropediatras. E, Rosângela, voltando a esse baleia azul, né? Esse jogo aí. Como você identifica um aluno seu com esse problema? Os alunos que participam dessa pesquisa que nós fazemos sobre o bullying, eles são crianças que nos trazem muitas informações e criam uma linha de comunicação muito próxima da psicóloga escolar. Que coisa ótima! Então, esses alunos, quando percebem que algum amigo esteja envolvido ou apresentando algum dos sintomas, como nós dissemos, isolamento, blusa de manga comprida, ou dentro do próprio grupo de WhatsApp da sala, eles acabam levando a informação para a psicóloga. A psicóloga chama o aluno para conversar, normalmente ele nega, mas aí nós acionamos os pais para uma reunião dentro do colégio a fim de alertá-los sobre possíveis sintomas que já estejam ocorrendo e os pais não estejam percebendo. Nessa reunião o filho participa também, não? Não. Não? Não. Primeiramente chamamos o aluno, depois chamamos o pai, porque se o filho estiver junto e ele disse para mim... Sacariação não é boa. Neste momento não, porque o filho precisa pensar que eu confio nele, independente de eu ter acionado este pai. A não ser que o pai peça. Uma vez que o pai peça ou autoriza, aí nós colocamos o pai e o filho juntos. E uma vez identificado, Rosane? Nós já encaminhamos o pai para acompanhamento, normalmente com psicóloga, porque a gente entende que seja um problema familiar, que precisa ser tratado, que os pais também não sabem lidar. Sim. Qual que é a orientação nesse caso para os pais? É, eu acho que é ouvir esse tal do jogo da baleia azul como um sinalzinho de alerta. Opa, acendeu uma luzinha vermelha. E se eu não sei lidar com isso em casa, eu preciso de ajuda, de médico, de psicólogo, de orientador, de quem seja. Maria, doutora Carol, para a gente encerrar nosso assunto aqui, muito bacana vocês estarem presentes, eu agradeço muito. Quais são as principais dicas que você daria para os pais nesse momento, em casa? Como a Mariana disse, esse jogo é um alerta para muitas coisas que andam acontecendo com os jovens, continuamente. Então, se eu tenho um jovem que, se eu percebo que meu filho está fora daquele padrão normal, se ele tem um comportamento diferente, se eu percebo que ele falta escola, que o desempenho escolar, muitas vezes, o desempenho começa a cair. E o sono, mudança do sono, desinteresse por várias questões que envolvem a família, a escola, os amigos, isolamento de uma forma patológica, né? Que é uma forma fora do comum daquele adolescente normal. Ou algo que gostava muito e de repente não quer mais, né, doutora? Pode acontecer? Tudo padrão, lesões de pele, né, a gente chama de autoflagelação, né, que é se machucar de várias formas. Então, essa história de baleia azul nos trazem um alerta para que as famílias prestem atenção quanto ao comportamento dos jovens. Mas no fim, foi uma coisa ruim que acabou de um ou outro lado que deve ter sido positivo, né? Infelizmente, porque pelo menos alertou todos os pais e acordou todo mundo para a vida. É isso mesmo. Eu acho que a baleia azul no fim acabou acordando, chacoalhando todo mundo para acordar para a realidade e olhar melhor para o teu filho que está em casa e prestar atenção nos cuidados que nós temos que ter com ele, certo? Chegar em casa e se isolar numa bebida, numa televisão ou no quarto e deixar o filho à vontade enquanto você não dá atenção para ele. Eu acho que tem que voltar aos princípios básicos da família, que é se reunir, fazer oração, procurar a Deus, que é muito importante. Cada um do seu jeito de procurar a Deus, mas que exista uma concentração, uma atenção entre a família. A causa verdade é o seguinte, vocês queiram falar ou não, o que falta realmente é a presença, às vezes, da base familiar, a presença de Deus na vida das pessoas, que hoje está todo mundo largado pensando só nesse mundo virtual, no mundo egoísta, no mundo egocentro, que nós tivemos que mudar nossos comportamentos. Então, acho que o mundo tem que ser humanizado e começa essa humanização dentro da família. Você concorda? Nós temos que voltar para a essência, que é o amor e a base de tudo do amor é Deus. Então, nós temos que nos voltar para isso, né? Nós vamos sim procurar profissionais, nós vamos procurar boas escolas, nós vamos procurar profissionais como a doutora, como a psicóloga, como a pedagoga, mas a essência de tudo está na família, está no amor, está em desenvolver a questão da espiritualidade, que também foi esquecida, né? Substituída pelo ter, então o que falta é fé. Se tivermos fé, nós vamos conseguir associar todos os profissionais e vamos conseguir vencer essa fase que vai passar. Olhe mais a família, né, Rosângela? Agora, tem uma coisa também, um recadinho importante para os adolescentes, viu, mocinho, mocinha linda? Se aproxima mais do papai e da mamãe também, cobra ele, chega lá e fala, papai, e aí, vamos conversar? Dá para dar um pouquinho mais de atenção? E aí, mamãe? Eu sou mais importante que as suas amigas, o que você acha disso? Acho ótimo. Entendeu? E aí, vamos chamar a xixi aí, papai e mamãe? E eu sou o que a Rosângela falou mesmo, que vocês falaram também, meninas. A base é o amor. E olha, a base religiosa não faz mal para ninguém, porque na igreja ninguém ensina a fumar maconha, na igreja não ensina a se cortar, na igreja não se ensina nada. A base religiosa é super importante. Espero que a Carol mantenha a minha fala aqui, porque é super importante para a família ter inconsciência. Porque a base religiosa é muito importante para você ter um equilíbrio espiritual na sua fase de adolescente, principalmente na fase adulta, porque a vida de adulto não é mole para ninguém. Bom, eu queria falar de coisa boa, porque adulto gosta, criança gosta também. Ah, eu vou ter que despedir dela já? Sim, temos que despedir. Ah, tá lindo demais. A diretora do Colégio Renascer, Rosângela Coiva, muito obrigado pela presença. A nossa psicóloga, a doutora Mariana, entendeu? Obrigado, Mariana. E a doutora Carol, muito obrigado. E eu que agradeço também, descobri essa profissão, né? Na verdade, é uma especialização em cima da pediatria, é isso? Pois é. Foi uma honra muito grande ter elas aqui. Eu estava na esperança que beleza pegasse. Imagina só eu pegar beleza. Mas a senhora é linda também. Obrigada. E eu preciso te fazer uma pergunta. Você sofria bullying quando você era bebê? Sim, com certeza. O meu apelido era Obzinas. Por que Obzinas? Petinha, Pato Feio, porque eu andava com a paininha assim. Mas por que esse apelido? Porque... Obzinas não era o mesmo? Só que na nossa época, minha amiga, a gente saía tudo no pau e resolvia na hora. Obzinas é remédio, não é? Obzinas é remédio. Você toma até hoje? Vai emagrecer? Você toma até hoje? Não, porque eu gostou. O que tem depois do intervalo, hein? Hã? O que tem? Conta você o que tem. Não, você conta. Não, conta você. É que você não esqueceu, né? Eu esqueci. Você esqueceu. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu esqueci. Mas é muito legal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente já volta. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Updesign Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Updesign Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto. Diariamente, aqui na TVR. Especializada em balanças, refrigeração, equipamentos comerciais e utensílios para cozinha, a BAMAC é referência no mercado alimentício por sua gama de produtos que atendem restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, hotéis, supermercados e cozinhas industriais. Com agilidade e o melhor preço. Na BAMAC, você também encontrará uma variedade de utensílios domésticos para deixar a sua casa ainda mais completa. Rua Nogueira Padilha, 311. Estamos de volta com mais Entre Nós. Gente, esse programa é maravilhoso. Como é gostoso, né? Levar descontração, alegria e entretenimento para você, assinante, que nos acompanha todas as semanas aqui. E não só entre nós, como toda a programação da TVR, que faz com muito carinho, com muita precisão, levando informação séria, de credibilidade para Sorocaba e toda a região. E também para toda a região de Alphaville, Osasco. Um beijo para todos vocês. E agora, eu quero aproveitar para pedir para a dona Lilian, Lilian Galvão, para dar um recado importante, um recado muito bom para a sua saúde. Fala, minha querida. Qual que é o recadinho? Agora o recadinho é para você que quer cuidar do seu bem mais precioso, sua saúde. Para isso agora, na cidade de Sorocaba. Tem toda a região, ok? Rede Life Clinic. Clínica médica e odontológica. Clínica médica popular, minha amiga. É isso mesmo. Para você, para o esposo, para as crianças, tem pediatra, tem gineco, tem todo tipo de especialidade. Aprecinho popular. Por quê? Uma consulta particular, por assim dizer, está caríssimo. Está caríssimo. E, obviamente, a saúde pública está um caos. Hoje, graças a Deus, está aí, ó, Sorocaba. Rede Life Clinic. Clínica médica e odontológica popular. Aprecinho desse tamaninho. Você não vai acreditar. E mais, uma pergunta que eu faço para você. Há quanto tempo você não faz um check-up? Óbvio. É correria, é trabalho, é isso. Tem que ir em um laboratório, depois isso, depois aquilo. Ah, ah. A Clínica Life, hoje, criou um kit combo, aonde você faz um kit combo check-up. Ali, rapidamente, pega o resultado dos seus exames e ainda ganha a consulta médica para mostrar os seus exames. E aí, o que você acha? Vem correndo. Life Clinic, Clínica Médica e Odontológica Popular. E Alex, qual é o recadinho que você tem agora para a gente aí? É ótimo também. E nós continuamos com o assunto saúde. Saúde, como disse a Lili, é muito séria. A SUS é um caos e o cartão de todos vem para beneficiar a família. Você que é pai, você que é mãe, está preocupado em fazer a prevenção da saúde para o seu filho. O cartão de todos vem proporcionar de forma muito acessível para que você possa entregar para a sua família o conforto de ser atendido por uma clínica particular e com preços populares. Imagine só que com apenas R$19,50, você, a sua esposa e seus filhos podem ter o plano R$19,50. Mas como funciona? É algum milagre? Alex, não existe milagre algum. Eu já tive a experiência de estar aproveitando o cartão de todos. Os médicos estão lá à disposição para atender na clínica. Você vai, agenda o seu horário, vai lá e ele vai atender você com precisão, como se fosse uma consulta particular das mais caras. São profissionais gabaritados que vão atender a sua família com precisão e o atendimento de respeito, com credibilidade, com atenção para prevenir a saúde do seu filho, da sua filha, da sua esposa e seu também. Por isso, pai e mãe, ao pensar em plano de saúde, o cartão de todos vem para substituir. O brasileiro sabe muito, em tempos de crise a gente cria, cria coisas boas para a população. Olha o cartão de todos aqui, o meu cartão está aqui, cartão de todos, R$19,50 apenas. Vale a pena você dar essa alta estima para a sua família, de levá-la num psicólogo, num pediatra, num neurologista, num cardiologista, num ortopedista. Todos os segmentos você encontra pagando muito baixinho pela consulta, mas é preço muito baixo. Tenha certeza que você vai adorar. Cartão de todos, veio para ficar e fazer sucesso em todo o Brasil. Excelente recado, Alex. Cartão de todos, excelente. Eu já tenho o meu. E agora nós vamos falar de um assunto também delicioso. Beleza. E aí, Alex, fala. Qual é o assunto delicioso? Eu estudei tanto para homem como mulher. Você é que homem também pode fazer essa? Não, antes de qualquer coisa. Blefaroplastia? Isso, antes de qualquer coisa, repete o nome. Eu já estudei. Blefaroplastia. Mas você estudou hoje? Estudei. Gente, não é um fofo. Blefaroplastia, berofloroplastia, berofloroplastia, tá vendo? Blefaroplastia. Com quem? Com o doutor Ricardo. Olha só, recém-chegado de campo. Estava bom o campo ou não? Ótimo, muito bom. Ah, você tem vida boa, hein? Estava bom lá. Aproveita um pouquinho. O vinho lá, tomou vinho. Qual o nome da namorada, doutor? Alessandra. Não pode falar que ele tem namorado se ninguém vai querer no consultório do homem. Não, toda mulher tem que ver que deusa. Também, né? Um deus grego, né? Eu não acho, mas tudo bem. Ah, eu acho. Ele é bonito também, tá? Namorada linda, parabéns. Um beijo, Alessandra, um beijo. Essa cirurgia blefaroplastia, eu vejo que ela é muito, assim, o resultado é impactante, né? Principalmente com as pessoas que têm aquela bolsa gigante aqui e de repente, pum, faz, fica roxo uma semana e depois fica maravilhoso. É, a blefaroplastia é um componente muito importante aí do tratamento do rejuvenescimento facial mesmo, né? Afinal de contas, nós humanos temos o contato pelo olhar, né? Então, se a pessoa já tá com o olhar rejuvenescido, já dá um outro aspecto aí desse primeiro contato. E é uma cirurgia procurada por um público acima de 30 anos, doutor? Acima de 30 anos, normalmente. Aí depende de inúmeros fatores, né? Mas o principal aí que eu vejo é a qualidade da pele. Então, às vezes, a pessoa tem 30 anos e já tem indicação de fazer uma blefaroplastia. Por quê? Por excesso de pele na região ou da pálpebra superior ou inferior e também pro tratamento daquelas bolsinhas de gordura indesejadas. Todo mundo tem ou não? Não. Não necessariamente, não é todo mundo que precisar fazer. Com o tempo, vai ficar indicado pra todo mundo. É mesmo? Com certeza. Tipo assim, depois que ninguém tem uma indicação com 30, 40, 50, mas 60, 70 vai ter que... Vai ter... E às vezes, né? Quando a pessoa já chega nessa idade um pouco mais avançada e não realizou a blefaroplastia, muitas vezes a cirurgia deixa de ser por estética mesmo. Sim. Ajuda até no lado funcional. Então, às vezes, você faz uma pessoa mais idosa e ela relata, agora eu tô enxergando melhor, porque ela não tem aquele esforço pra abrir os olhos, aquele peso, exatamente. E é complicado fazer a cirurgia? Como é que funciona? Normalmente, é uma cirurgia um pouco mais tranquila essa. Anestesia local? Depende da situação de saúde do paciente, da idade. Eu, particularmente, acabo fazendo essa cirurgia. Eu prefiro fazer em dois tempos quando vai fazer com anestesia local. O que é isso? Primeiro faz as partes superior e espera uns meses e faz a parte inferior. Ah, tem essa? Eu não sabia que tem a parte de cima. Tem a parte de cima. Tira essa pelezinha aqui. Essa aqui ele contou que dá o peso no olhar. Eu tenho aqui, ó. Eu te pergunto, aproveitando que já... Uma pergunta muito que não é sobrancelha que a mulherada tira. Eu como faço sobrancelha por causa da TV. Ela fala assim, ah, não faz com cera que caia a sobrancelha. É a... Cai a pálpebra. É sério isso? Não, não. Tudo bobagem isso. Isso não vai influenciar, não. Ela fica... Plácida, né? Plácida. Não, essa... Essa pele que aparece, esse excesso de pele, esse excesso das bolsas de gordura que acabou aparecendo aí na região das pálpebras, tem o fator, né? Da qualidade de pele, mas também tem o fator genético muito forte, né? Então, se a pessoa já tem aquela família que tem aquele excessinho de pele, com certeza com o tempo... Pode melhorar muito isso, hein? Melhora demais. Nossa, ele me mostrou uma foto de um antes e um depois de uma cliente dele. Olha, tô bombado. A gente não pode mostrar pra vocês, só pra vocês entenderem, não pode mostrar, mas enfim, se você for pesquisar na... Nas páginas do Dr. Proto, não é? É, vai conseguir achar alguma coisa. Incrível o resultado. Incrível. Rejuvenesce mesmo. E tem algum tipo de hábito que a gente tenha e pode prejudicar, avançar, esse tipo de doença, tipo fumar, beber, não sei. O que faz a gente ter isso aí? É só genético ou não? O tabagismo é um eterno inimigo aí da cirurgia plástica, principalmente porque o tabagismo aí já atua totalmente no mecanismo do colágeno. Então, o tabagista já é aquele paciente que tem a pele um pouco, né? Com a qualidade já degradada, né? Aquela pele mais flácida. Perde o colágeno, não é isso? É, vai degradando mais o colágeno aí, o uso do tabaco. Ele ajuda a destruir o colágeno, seria isso, doutor? Sim. E essa cirurgia, doutor, como ela é feita? É, normalmente... É uma retirada. É, nós retiramos o excesso de pele e o excesso da bolsa de gordura. Desde que tenha essa bolsa de gordura. É uma alipina, não é uma alipina? Não, não. Não, não. Tira mesmo, corta mesmo da ponta. Corta aqui assim? É. Mas não fica cicatriz depois? Não, isso que eu ia falar. A cicatriz se comporta de uma maneira assim espetacular. Incrível. E normalmente os pontos são retirados com 5 dias, porque a face é muito irrigada. Então a cicatrização de toda a cirurgia facial é mais rápida do que no restante do corpo. Olha que belezinha. E tem algum cuidado pós-cirúrgico? O pós-operatório é muito importante, é a realização de compressas frias. Eu falo para a paciente fazer um chazinho de camomila, sem açúcar, deixar na porta da geladeira e fazer uma compressinha. Compressinha, verdade. Chá de camomila. Uma semana depois já está normal. É, nos 3 a 5 primeiros dias ela vai fazer essa compressa, com 5 dias nós retiramos os pontos. Agora essa questão do roxo, da volta à normalidade, é uma questão bem individual mesmo. Ah, tá. E a higienização da área, doutor? Como é que eu posso fazer? Normalmente? Normalmente. Com a camomila também? Eu acordo de manhã e preciso lavar o meu rosto? Eu acabo passando sempre um sabonete antisséptico, para a paciente fazer uso. Específico para o caso. No pós-operatório, para limpar bem a incisão cirúrgica e depois seguir fazendo as compressinhas. Não tem muito segredo. E o resultado? Aparece em quanto tempo? O resultado de qualquer cirurgia, a gente vai começar o esboço em torno de um mês, mas o final mesmo com 6 meses. 6 meses. Isso é 6 meses para vocês, né? Todos os 6 meses. Engraçado isso, né? É o tempo de... Na verdade, o processo de cicatrização é muito longo, entendeu, Alex? Então até o organismo equilibrar tudo isso, e na verdade o processo de cicatrização dura muito mais do que 6 meses. Dura de um ano e meio a dois. Então nesse tempo todo o organismo está sofrendo transformações na área operada. De um ano e meio a dois? De um ano e meio a dois. Uma cicatrização completa, doutor? Exatamente. Para qualquer cirurgia? Para qualquer cirurgia. Porque no início a cicatriz ela fica vermelhinha. Com o tempo ela vai clareando. Então a cicatrização em si vai ter o final aí com um ano e meio a dois. E todo mundo pode fazer essa cirurgia, doutor? Ou tem alguma contraindicação? Desde que o paciente esteja bem de saúde, tem a indicação para fazer o procedimento, pode realizar aí com segurança. Essa indicação vem de quem, doutor? Do próprio cirurgião? Queixa estética do paciente ou funcional, né? Uma pessoa um pouco mais de idade que está com aquela pele em excesso na pálpebra superior e essa dificuldade de abertura ocular. Ou por queixa estética mesmo, pura. Ou às vezes a paciente chega no consultório e fala, doutor, eu tenho indicação? Você, através do exame físico, fala se tem ou não. Eu confesso que eu estou impressionada com essa foto que você me mostrou no antes e depois. Eu posso dizer que rejuvenesceu essa moça em 15 a 20 anos. É impressionante como olhar disso. É porque o bolsão, eu desculpe a minha ignorância, você não sabia da parte de cima, na parte superior, na parte inferior aqui, realmente é um negócio que impressiona. Agora você me deixou meio com a fuga atrás da orelha aqui, né? Por que esse negócio daqui? Porque eu tenho essa carinha aqui um pouquinho maior, tá vendo? Sim, dá esse perigo. Eu acho que levanta um pouco, né? É, não, mas na verdade o homem, Alex, ele tem a inserção um pouco diferente da sobrancelha do que a mulher, né? Então a sobrancelha das mulheres são um pouco mais arqueadas, né? Nós homens já temos a sobrancelha um pouquinho. Aí tem outra cirurgia que a gente pode comentar no outro programa, que é a suspensão de supercílio. Ah, não, então marca a suspensão de supercílio. Isso também serve para o homem? Exatamente. Serve para o homem, principalmente para o homem. Você acha que o homem também é legal fazer essa blefaroplastia superior ou não? Para aqueles homens que procuram aí um visual estético melhor, cirurgia plástica é sempre bem-vinda. Ah, ele está cheio de cirurgia plástica, porque ele está bonito desse jeito. Meu amor, você tem solução, dá para deixar você lindo, confia. Olha, doutor Ricardo, está muito bom o assunto, viu? É sempre um prazer ter você na gente aqui, viu? Bate-papo sobre blefaroplastia, hein? Gente! Ah, arrebentei, fala a verdade. Direção, coloca aí aquele grupinho de gente batendo palmas. É! Palmas pro Alex. Bom, você hoje acertou o nome de todas? Todas. Estou muito orgulhosa de você, vou levar você a tomar suavete hoje. Está ótimo. Estou muito orgulhosa. Olha, doutor Ricardo, a gente te agradece mais uma vez a sua presença aqui. Obrigado a vocês. Com essa informação extremamente importante. Adorei saber sobre a tal de blefaroplastia, tá? Então, espero que na próxima semana se traga mais dicas interessantes para a gente. Vamos falar sobre a suspensão da sobrancelha, hein? Isso, exatamente. Legal, hein? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meus queridos, nós vamos falar agora sobre saúde bocal. A Oralcim vem fazendo um grande sucesso em Sorocaba e toda a região. A clínica que mais faz implantes em todo o Brasil. E o doutor Caio vai falar pra gente sobre esse mês de maio, que é o mês das mães, mas também é o mês das noivas. E eu quero que ele fale pra gente sobre a reabilitação oral. Doutor Caio, como é que funciona esse processo, meu querido? É isso aí, Alex. Em maio, a Oralcim vai trabalhar com condições incríveis para quem quer mostrar o seu melhor sorriso no dia mais feliz da sua vida. Porque na memória, nas fotografias, nos vídeos, tudo vai ser eternizado. A Oralcim oferece pra vocês uma equipe especializada em tratamentos estéticos, com lente de contato, clareamento, facetas de porcelana, implantes dentários, com próteses altamente estéticas, aparelhos ortodônticos altamente estéticos. A Oralcim vai fazer de tudo para o seu sim ser perfeito. Pacotes especiais para madrinhas, pais dos noivos e, claro, para as grandes estrelas da festa. Ligue agora mesmo para agendar uma avaliação gratuita, para tirar todas as suas dúvidas no 3442-1342 ou 97403-6471. Conheça mais sobre os nossos tratamentos no nosso site, oralcim-sorocaba.com.br. Aproveita, mamãe, aproveita, vovó e você. Dá isso de presente pra elas, que elas merecem ficar mais bonitas, né? Nem fale delícia de presente. O que nós temos depois do nosso intervalo comercial? Alex, se eu te contar, você não vai acreditar? Diário de uma noiva. Não vou acreditar. Elas surtam. Não acredito. Elas surtam. Não acredito. Mesmo de maio. Não acredito. Pois é, no próximo bloco não saia daí. Fique com a gente. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Updesign Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Updesign Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134. Telefone 3359-4470. Está grávida? Então está na hora de conhecer a grande gente. A maior loja virtual de enxoval e decoração para quarto de bebê do Brasil. São mais de 30 mil produtos em até 12 vezes, sem juros, para as mamães de todos os estilos que vão do clássico ao lúdico. Além de peças exclusivas e personalizadas para o seu bebê. Acesse grandegente.com.br e monte o quarto dos seus sonhos. A luminária por excelência atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Estamos de volta com mais Entre Nós. Aliás, o programa de hoje é sensacional. Melhor ainda quando eu faço sozinho, sem a minha amiga, né? Ai, mentira. Brincadeira, minha querida. Olha, gente, vamos falar do mês de maio, que é o mês do Dia das Mães, evidentemente. Mas tem o mês das noivas. Casamento no Brasil é uma loucura. Eu fico imaginando a cabeça de uma noiva. Aliás, não só da noiva, do noivo também, né? Que a vaidade hoje prevalece. E a mulher precisa comprar o vestido. E neste mês das noivas, nós temos três séries falando sobre o diário de uma noiva. E para começar, nós vamos falar da parte estética. E nós convidamos aqui a Neliane Mendes. Vou cumprimentar essa moça linda. Bem-vinda, querida. Eu fico imaginando a loucura que é na cabeça da noiva, que tem que comprar o vestido e não cabe no vestido. Como é que funciona, Neliane? Você que mexe muito com as meninas, ela tem que experimentar o vestido no mínimo quanto tempo antes? Geralmente, uma noiva procura o vestido por volta de um ano antes do casamento. Um ano? Um ano. Porém, o que é que é feito? É feito primeiro um breve, né? Experimento para poder ver se vai ter necessidade de ajuste. Faz um teste, né? São feito no início e aí ela vai ter um tempo para se preparar. Nesse tempo para se preparar, ela vai cuidar da parte do corpo, da parte do rosto. Para deixar o acabamento perfeito para o dia da festa. Gente, nós sabemos que, nesse caso, a Neliane Mendes, ela tem um tratamento de estética. Nós vamos conhecer aqui, a Lília já está ali preparadinha para apresentar para vocês. A mulher fica louca para perder centímetros. A gente sabe que o grande segredo do regime é fechar a boca, né? Exatamente. Depois tem o exercício físico e para dar o lustre final, vem a estética. Porque a estética, ela vem para tirar aqueles centímetros que não saem por nada. Nem com a boca fechada, não é isso ou não? É, a estética aliada a uma boa alimentação e a práticas de exercícios, ela consegue, sim, trazer para o cliente, trazer para a noiva bons resultados, né? Você tendo uma boa alimentação, trabalhar o seu corpo com atividade física, procurar um profissional com credibilidade na área e que trabalhe com equipamentos de tecnologia avançada, consegue, sim, trazer aqueles centímetros menores que ela precisa na cinturinha, nas costas, que geralmente elas querem aqueles vestidos cheios de fita nas costas, né? Então precisa de uma costa bem sequinha e aí é a estética que entra. Aí a estética consegue queimar aquelas gorduras. Aquela gordurinha que muita atividade física não queima. Não queima por quê? Porque são gorduras que elas já têm memórias, que elas estão ali e não querem sair, porque até muitos corpos são defesa do corpo feminino mesmo, manter uma região mais cheia de gordurinha. Ali entra a estética para eliminar aquela gordurinha. A gente sabe que é uma busca imensa, principalmente no mês das noivas. Mas hoje é muito comum também todos os meses ter muitas noivas, não é isso? Mudou aquela história só do mês de maio ou não? O mês de maio é um mês como se fosse... Simbólico agora? É, é igual o Natal, é em dezembro. O mês das noivas é em maio. Mas hoje as noivas, principalmente por nós estarmos num país tropical, elas casam no ano inteiro, mas um mês de noiva mais para aquelas que querem aquele casamento mais tradicional, mais certinho, igual as avós tinham, as mães tinham. Então procuram mais no mês de maio. E quais os tipos de tratamento que elas procuram? Olha, o bombado do salão, da clínica de estética, é a gordura localizada e a flacidez. É o que vai eliminar a gordura e vai deixar a pele no lugar, para deixar com a silhueta bem sequinha, bem definida, para entrar no vestido. Porque ela faz pensando... Eu já estou pensando em mim aqui, você dando risada, né, Carol? Eu estou dando risada, mas olha, eu já estou pensando em... Mas eu estou muito paidoso, gente. Mas não é, porque tem coisa que não sai da gente, né? É, e as gordurinhas, elas são fixas, elas ficam ali, né, tratando do seu corpinho, cuidando com o carinho dele, né? Só que de ali você tem que tirar. O que você está dando risada, dona Lília? Para falar da minha gordurinha aqui, é? Pois é, Alex, olha, eu não gostei, mas fala do que eu, diretora, perdão. Eu não gostei. Alex, eu sei que você está doido atrás de um tratamento, para entrar naquele seu vestido lindo que eu vi você comprar. Ela vai entrar no vestido de novo. Não era para você, né? Você sabe que eu tenho, só um adendo aí, eu tenho um black tie, que eu ganhei da Nina Noivas, hoje nem tem mais a loja, né? A mãe dela era muito fã do meu programa, ela me deu um presente. Eu lembro, foi há 112 anos atrás. Eu ganhei em 2009, até hoje ele serve em mim, senão que eu não... Ah, ele serve. Serve em mim. Mas, Alex, olha só. Eu queria que você apresentasse essa moça linda que está do teu lado, a outra deitada também, mais linda ainda. O que está acontecendo aí? Primeiramente, eu queria te dizer, Alex, que no início da sua fala, você disse que está feliz de apresentar sem mim, eu sei que é mentira, porque você é louco por mim. E eu estou procurando fazer esse tratamento loucura, para eu estar linda e elegante ao seu lado, porque eu te amo, meu amigo. Ah, que bom, meu querido. Que bonitinha. Olha, a Eliane Mendes é uma clínica excelente em Sorocaba, está em uma região muito bacana, e a Lilian agora vai apresentar um dos tratamentos, né? Apenas... Vai trabalhar com a ultracavitação hoje. Então, eu quero que você fale com o nome dela, Érica. Érica. Tudo bem, Érica? Tudo bom? Você é muito bonita. Muito obrigada. Seja bem-vinda entre nós. Obrigada. Por favor, explique então, Lília, o que nós temos que é interessante aí. Alex, eu estou aqui ao lado dessa esteticista maravilhosa. Gente, olha o cotovelo, acabou de pular um pedacinho do meu cotovelo aqui no chão. Invesa. Ai, que linda. Que é a nossa querida Érica Carmurati. Olha que sobrenome lindo, né? E outro pedacinho do cotovelo também pulou, porque olha a modelo. Olha a... Não, pega isso daqui. Pega isso. Olha, zero gordura. Ela já trata, né? Já trata. Ai, meu Deus do céu. Estou marcando para nós dois, Alex. Vou marcar para nós dois. Érica, me conta. Isso é ultracavitação ou não, Ami? Ultracavitação. O que ele faz? Ele faz a quebra das células de gordura, né? Do tecido adiposo. Ele trata o tecido adiposo. Então, no caso dela, ela tem um pouco aqui no abdômen inferior. Então, a gente vai trabalhar hoje a quebra da célula de gordura nessa região, que consequentemente sai pelo processo metabólico dela. Olha, tá vendo só, gente? É tudo chique, né? Mas resumindo, emagrece mesmo, né? Sim, emagrece. E esse tratamento, a ultracavitação, o nome é chique, né? Pode ser feito em qualquer parte do corpo? Pode, pode sim. Ele reduz de 3 a 5 centímetros por região. A gente trabalha em quadrantes, né? A gente trabalha de 10 a 20 minutos por quadrante. Então, aqui o abdômen dela inteiro, a gente trabalharia 40 minutos. Mas de 3 a 5 centímetros? De 3 a 5 centímetros por região. De 3 a 5 centímetros é muita coisa. É muita coisa. Mas você tá falando isso num pacote ou numa sessão? Em uma única sessão. Em uma única sessão? Em uma única sessão. Alex, achei a solução pra sua vida, meu amigo. Achei. Alex, numa única sessão de 3 a 5 centímetros. Amiga, pode marcar que eu pago pro Alex. Presente da titia. Eu tô dentro. Vai pagar mesmo. Você vai fazer o cheque hoje, hein? Ah, demorou. Cheque pronto pra você. Hã? Aceita cheque pra tatar. Meu amor, existe algum risco pra saúde esse tratamento? Riscos, não. Mas a única coisa que a gente pede, a gente faz uma avaliação na paciente pra ver o estado de saúde dela, se tá tudo bem, se ela tem alguma prótese na região, se ela faz algum tipo de tratamento, se ela tem algum problema de saúde. Então a gente faz todo um questionamento pra cliente antes, toda uma avaliação mesmo pra ver se ela tem algum risco, né? A Neliane tava comentando comigo que quem tem DIU não pode fazer? Não pode fazer. Mas tem um DIU específico, né? Tem DIU específicos. Há um DIU que pode ser feito, né? Sim, há um DIU que pode ser feito. Ah, que legal. E diz uma coisa, qualquer pessoa pode fazer esse tratamento? Qualquer pessoa pode fazer esse tratamento, sim, qualquer idade. Ai, que bacana. O jeito que a mulher é, minha filha, é podendo, podendo, ela vai lá do mesmo jeito. Eu vou do mesmo jeito, eu no caso que sou jovem, tenho 17 anos. Eu não sou noiva, não. A gente tá falando de noivas aqui. Mas tem os noivos também. Mas tem o caso aí pra todo mundo que queira buscar, né, Neliane? Isso mesmo. Exatamente. São noivos. É. E você é noivo? Você faz também tratamento em homem? Noivo, noivo, arrasa no terno. E tem muita procura. Verdade. O homem agora tá procurando muito tratamento estético, mas é mulher. Verdade. Sério. Os noivos querem chegar tumbando as noivas. Estão extremamente vaidosos. Verdade. Eu acho que o homem perde mais fácil que o mulher. Isso. Não, o homem ele perde, o metabolismo masculino, né? O processo metabólico dele é bem mais acelerado. Então, pra resultado é excelente em homem. Olha que bacana. E pra eu ver um resultado que eu fale, nossa, eu vesti a 42 e eu tô entrando no 38, porque isso é perca de medidas, né? Sim. Tá. Quanto tempo eu vou levar pra esse tratamento? De 3 a 4 sessões. Por isso que a gente gosta de tá fechando o pacote. De 8 a 10 sessões pra cliente ter um resultado maravilhoso. Ô, Erika, mas a sessão pode ter que fazer uma por semana ou pode ser mais? Em um período de 24 horas. É rápido. E pode ser realizado a segunda sessão. Ah, já pode ser realizada a segunda sessão. Sim, sim. E menos de novo, mais 3 centímetros aí? Sim. É de 3 a 5 centímetros por sessão. Durante o tratamento ela vai mantendo essa perda de medidas, porque o organismo ele vai se metabolizar, ele vai se regenerando. Conforme ela for fazendo as sessões, essa perda de medidas ela vai se considerando e vai ficando fixa, né? Aí no resultado final do tratamento é feita uma análise do começo do tratamento ao final do tratamento. Aí ela vai ver no total de medidas que ela perdeu durante o pacote. Ou seja, tem resultado, então. Tem resultado. Não é conversa. Então, quando a gente fala que na primeira sessão já vai ver uma perda de 3 a 5 centímetros é porque isso é real. Só que se ela não manter esse metabolismo acelerado, se ela não manter a ultracavitação na região, o metabolismo vai voltar a ficar preguiçoso. Então, precisa-se que tenha uma continuidade no tratamento para que esse resultado se mantenha. Olha que bacana. E quanto tempo dura a sessão? Aliás, você vai demonstrar uma para a gente agora, não é? Sim, sim. Pode ir demonstrando que eu quero ver. A manopla, né? Ela serve para manuseio, então a gente precisa aplicar o gel na região. E quanto tempo leva uma sessão? Eu trabalho 20 minutos por quadrante. Por quadrante? De 10 a 20 minutos. Dá licença, modelo. Horrorosa. Gente, chamá-la de magra, é bullying? Não. Magra. Tá mostrando aqui os quadrantes? Os quadrantes que ela quer dizer é isso aqui, ó. Pega aqui, ó. Tá vendo? Tá arriscadinho. Quadrante que ela chama é cada quadradinho desse daqui. Correto? E lembrando que esse equipamento ele é indolor, tá? Ele só causa uma vibração no tecido adiposo, que é a célula de gordura. Ah, eu posso até cochilar no tratamento? Pode até cochilar. Essa parte eu adorei. E é, e é quentinho, então traz um conforto. E os preços para fazer esse tratamento, eles são... A gente trabalha dentro da média da região, né? Geralmente uma consulta com uma lipocavitação é na faixa de 90 reais. Uma sessão? Uma sessão. Nossa, é barato. Fechando pacotes, geralmente o cliente eles têm, no pacote em geral, ele tem um valor diminuído. Um descontão, né? É, um descontão. Quanto que é esse desconto? Porque eu me interessei. Isso vai variar porque a gente nunca faz só a ultracavitação no cliente. Os protocolos, eles são individuais. Então a gente pode associar diversas terapias combinadas no mesmo pacote. para que ele se tenha o resultado. No caso aqui, isso, a gente está trabalhando a ultracavitação para quebra de gordura localizada. Mas também poderia estar sendo associada uma endermoterapia, uma massagem modeladora. Ô Liliane, no caso, você está querendo me dizer então que você cria um protocolo para cada tipo de cliente. A pessoa é um indivíduo, né? Sim, exatamente. Eu sou eu, né? Tenho meu metabolismo, tenho as minhas condições de vida, né? Malho ou não, você tem as suas. Sim. Então nós temos que trabalhar o cliente por pessoa. Então para cada tipo de metabolismo... Um protocolo. E para cada objetivo que a pessoa queira, aí a gente monta o protocolo adequado. Em específico. E aí associa diversas terapias. Então isso pode encarecer, seria isso? Não. Hoje em dia, os tratamentos, eles têm uma média bem próxima de preço. É. E eles também são muito próximos o preço um do outro. E no final, o pacote acaba sendo personalizado de acordo com aquilo que vai ser colocado para o cliente. Não, mas eu vou colocar a verdade. Isso aí não é para noivo e para noivo só, não. Você é qualquer pessoa. Ah, não. Isso é para mim, para você. Você tem que fazer um pacote completo. Nossa, adoro, adoro. Ai, Alex, já falei para você que inveja da dor de barriga? Não, você tem que fazer tudo. Você tem que fazer nada, fazer poxa, fazer braço, fazer tudo aí. Ô, Neliane, me diz uma... É invejoso, não liga não. Não. Mas eu falei para ele, vai ter uma dor de barriga. A vontade do homem seria ter as vaidades que a mulher tem, né? De deitar na máscara. Ah, obrigada, Neliane. A Carol, aqui da produção, sabe. Eu tenho, tenho... Aliás, Carol, quando você convidar as pessoas para fazer, você já deixa uma sessãozinha fechada para a gente. Não é não? O diretor é tão dura. Agora, Neliane, enquanto está demonstrando aqui esse tratamento delicioso, não cochila não. Magra. Gente, chamar de magra não é bullying, né, diretora? Posso chamar, não é bullying, né? Magra. Chama de gordura. Neliane, fiz, atingi um objetivo. O que você me aconselha para manter? Olha, você tem que... Para manter um objetivo de estética, você tem que continuar com o seu metabolismo acelerado. Então, mantenha a sua atividade física, sua boa alimentação. Sim. E mantenha gradualmente algumas sessões na área, né? Você mantendo a sessão no local que você fez, não precisa ser com a mesma regularidade de três vezes por semana, duas vezes na semana. Mas se você mantiver, aquela região vai continuar com a vascularização. A drenagem linfática, após o tratamento dele. A drenagem linfática, ela é indicada para qualquer tipo de pessoa. Qualquer pessoa pode fazer uma drenagem linfática, porque é o nosso coração do nosso sistema linfático. É onde a gente precisa eliminar as toxinas, ativar a nossa circulação com a drenagem linfática. Para a noiva, que é a nossa pauta de hoje, ela ajuda no desinchaço, ela ajuda na diminuição de medidas e é adequadíssimo fazer vésperas de casamento. Ah, tá. E esse efeito, eu mantenho por muito tempo? Então, se você mantiver o seu tratamento e mantiver o seu sistema metabólico acelerado, você consegue manter o resultado por muito tempo. E outra coisa, a manutenção sempre tem que estar fazendo, porque a gente come um chocolate, bebe uma cervejinha. E até com o final de semana prolongado, como teve tantos agora, a gente acaba engordando. E olha, gente, só contando para vocês um pouquinho do perfil Lilian Alex, Alex Lilian, tá? Lilian, o que ele acabou de falar, come um chocolatezinho, toma uma cervejinha. No caso, a cerveja sou eu, o chocolate é ele. Ah? É mais ou menos igual a gente faz. Ah, pisei na jaca no final de semana, né? Comi acima. Na segunda-feira não é o dia da dieta? Sim. É a mesma coisa. Começou? Comecei. Pois é. Agora, Alex, eu ia te dar também aí um conselho que eu acho legal e para você também. Que tal um presente desse, mesmo sendo o mês das noivas, para a mamãe? Ah? Liliane? É que hoje é o dia da roça. É um pedido, hein? O que você acha? Sim. É o mês das mães também? E para a mamãe eu ainda indicaria procurar serviços com radiofrequência. Sim. A radiofrequência é um outro protocolo que nós temos no nosso salão. Que é o de firmagem, né? Não, a radiofrequência não é para ver imagem. Não, de firmagem. De firmagem. Firmagem. A radiofrequência vai fazer uma estimulação de colágeno e vai trazer mais elasticidade para a pele. Que bacana. Olha, que bacana. Eu queria falar desse assunto para a gente em outra ocasião, que pode ser. Ah, vou adorar, vou adorar. Olha, eu queria então desejar você, mãe querida. Bom, primeiro um beijo para minha mãe, Maria Madalena. Um beijo muito grande. Estamos aqui torcendo para a sua recuperação. Uma mãe da qual eu amo muito, de paixão. Que Deus continue iluminando os seus caminhos. E obrigado pela oportunidade de ter me gerado e eu estar aqui, podendo levar um pouquinho de alegria para as pessoas de casa. Eu quero parabenizar. Você é mãe, Maria Madalena? Sou mãe. Ah, meus parabéns também. Você já é muito feliz. Está criançada, tudo mãe hoje, né, Alex? Você é tia mãe, né? Eu sou, eu sou. E aproveitando... Mas você sempre é muito carinhosa também com sua sobrinha, o cuidado que você tem. Sim, é bebezona. Você faz papel de, às vezes, muito mais importante que muitas mães. Nem me fale. E aproveitando e seja, Alex, eu também quero desejar a essa mãe delícia, que é a minha mãe, Dona Graça. Aguentar você. Te amo para me aguentar. Só você, Alex, porque ela me ama, tá? Eu amo pela mãe. Viu? Que eu queria agradecer também, não só como mãe, queria agradecer a minha filha, né, que me trata como uma verdadeira mãe. Ela me honra e eu também te amo, filha. Feliz dia das mães e, ó, filhão, já sabe, né? Olha um presentão aqui, ó, para a mamãe. Tá aí, ó, gente, estamos acabando o programa, não dá mais, está o telefone da Aniliane Mendes para você entrar em contato. Aproveite, seja feliz, para que se estresse de gordura, vai lá, queima, gasta dinheiro e gasta dinheiro com tanta porcaria. Vamos cuidar da saúde, que é muito mais importante. É, saúde é fundamental. E ela está numa região super nobre, está aí o endereço. Aproveita e vai ser feliz. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e voltamos com muito mais, sempre com amor e, ó, continua com a gente nas redes sociais, né, Liliana? É isso aí, nas redes sociais, Facebook, na nossa página. Curta, compartilha. Ah, e manda amizadinha lá para mim também, Lilian Galvão, no Facebook, também te conta todas as novidades daqui. Larga a mão, olha que invejoso, sabe o que é isso? Que ele queria estar aqui. Invejoso, inveja vai te dar dor de barriga. Tchau, querida, tchau, gente. Beijo, fique com Deus. Programa Entre Nós Um oferecimento Luminária Up Design Inteligente Oral Sim A sua referência em plantes dentários é a número 1 do Brasil